Aqui no Morro da Ana, logo após a chuva, foi observado esse estrago. Aqui no Morro da Ana, em Piripiri, deixando a via parcialmente interditada. Dá para passar por aquele lado ali. É só ter cuidado, aqui já escurece, e ter cuidado aqui para não vir para este lado. Perigo, perigo, alerta!